Olá, sou Dara Costa, Miss São Paulo Capital CNB 2017, e estou aqui para me apresentar um pouquinho a vocês. Tenho 21 anos, sou de Araras e moro atualmente em São Paulo há um ano e cinco meses. Trabalho como modelo há 10 anos e nas minhas horinhas vagas, dedico para cuidar do meu corpo e ao meu projeto social chamado Agape, Amor Acima de Tudo, onde dou comida e roupas para os moradores de rua. Junto, levo o amor e o carinho. E quero dizer que tenho muito orgulho de representar essa cidade considerada como a maior da América Latina e quem sabe poder trazer a coroa para o nosso estado de São Paulo. Um grande beijo! Legenda por Sônia Ruberti